Nós queremos lembrar nesta manhã, onde nós celebramos cada vez mais a presença de Jesus entre nós. Um grande profeta, o Filho de Deus, que conosco faz a sua morada. Tanto nós que estamos aqui, quem nos acompanha através da TV Nazaré, nós queremos meditar um pouco quanto a sua palavra, a importância que tem de nós conhecermos e ao mesmo tempo deixar que Deus possa conhecer a cada um de nós. Para não termos a atitude que tinham seus parentes, como aqui no Evangelho fala, seus familiares e também toda a sua região. Pessoas que eram duros de coração. Quem é duro de coração, nós bem sabemos que não consegue entender, aceitar ou compreender qual for o gesto ou a ação de Deus em nossa vida. Pode ser milagres grandes, bonitos, que nos mexem, nos movem, mas quem sabe são milagres que para alguns não faz diferença. Se curou, se salvou, se levou ao céu, se jogou lá para baixo. Então pessoas duras de coração não têm esta atitude. Então são os mesmos que nós não podemos ter em nós. Outra situação que Jesus encontra em sua terra é aquele bendito pré-julgamento que se faz. A tal da desconfiança. Às vezes a desconfiança acaba com uma pessoa, acaba com uma igreja, com uma família. Se Deus coloca as pessoas à nossa volta, é porque Deus confia. É porque Deus sabe que Ele vai realizar alguma coisa. Mas enquanto alguns não acreditam, muitos acreditam. Por estes que nós temos que dizer, não devemos ter essa desconfiança, aquele pré-julgamento. Deixar o tempo dizer, deixar a graça de Deus agir. Aí sim nós vamos conhecer o outro e também vamos deixar Deus nos conhecer. E com Jesus não teve muito tempo. Já houve, Ele chegou e já não acreditaram em suas ações. Não acreditaram em todos os milagres que Ele tinha realizado na região à volta, não em sua própria terra. Então o tempo, deixar Deus agir em nós. Por quê? O profeta, Ele vem falar em nome de alguém. Está em nome de outro. Ele não fala em seu próprio nome, Ele não age em seu próprio nome. Jesus, Ele não agiu em seu próprio nome. Fazia a vontade do seu Pai que o enviou para estar em nosso meio. Então o profeta vem realizar esta missão. Que missão é essa? Cumprir a vontade de Deus e não a sua vontade. A sua também é feita, porque Ele faz com amor, com carinho. Mas Ele não age em seu nome, em nome de Deus. Então o profeta não pode ser impedido. Nós não podemos impedir os profetas de reinarem, de fazer a sua vontade, através de Deus, de acontecer entre nós. Podemos impedir profeta nenhum. Tanto que ele tem um carisma especial, um carisma próprio. Que é a vocação missionária. O profeta, Ele trabalha muito mais aceito fora do que na sua própria pátria. Quando volta para sua casa é mais um. Mas quando está fora, não é apenas mais um. Mas é alguém especial. E devia ser diferente. O profeta devia ser bem aceito fora e em sua casa. Por quê? Ele age em nome de Deus fora e também em sua casa. Só que os de fora não conhecem Ele desde criança. Os de casa já conhecem desde criança. E então vão dizer. Não é o filho de Maria? O filho de José? Não trabalhava Ele na carpintaria com seu pai? Quem sabe não ajudava sua mãe e seus afazeres? O que acontece é isto. Não se acredita. Então tem que dar espaço para Deus agir também. Acreditar. Ele é o missionário de Deus enviado. Seja no passado e no presente. O futuro não cabe a nós saber. Não cabe a nós saber. Então se nós olharmos bem a nossa realidade hoje. Nós vamos perceber que nós temos muitos profetas. Padres e irmãs. Religiosos e religiosas. Que dão a vida não em sua pátria. Mas fora de sua pátria. Trabalhando em outros locais. Seja no sul do Brasil, aqui no norte. Seja em outros países. Homens e mulheres que são profetas. Corajosos. Nós vemos também homens e mulheres. Pais e mães. Que depois de sua família estar bem encaminhada. Deixam tudo para fazer a vontade de Deus. Levando a boa nova. Como homens e mulheres consagrados a Deus. Casais. Seja na igreja. Seja lá fora. Nós temos grandes profetas na nossa realidade. Nós temos também lideranças. Catequistas. Ministros. Nós temos tantos profetas em nossa realidade. No presente. Que nós nos esquecemos de valorizar. Porque o pai e a mãe. Eles fazem a vontade também de Deus. Ensinando. Educando. Dando sua vida como Cristo deu. Então nós podemos dizer. Será que nós não temos profetas hoje? Será que Deus esqueceu-se de nós? Se nós olharmos um pouco com o coração. Não de pedra. Mas um coração de carne. Um coração de fé. Nós vamos perceber. Que nós temos tantos profetas por aí. Que estão sempre a nossa volta. E que são tão grandes. Porque estão cheios da graça de Deus. Agora tem essa dificuldade. Que também eles. Padres. Pais. Mães. Irmãos. Irmãs. Nem sempre são bem ouvidos. Bem vistos. E bem respeitados em sua própria pátria. Isso que faz a graça de Deus. O que acontece com nós? A falta de fé. De crença. De paciência. De amor. Será que é falta de Deus? Então acho que um pouco de tudo isso. Faz com que. Os profetas do nosso dia a dia. Não sejam bem vistos. Não sejam amados. E respeitados. Então nós temos que pedir a Deus. Que aumente a nossa fé. Cada vez mais. Que aumente em nós essa esperança. Para acreditarmos. Valorizarmos. Aqueles que estão a nossa volta. Pois Jesus os enviou para nós. E Jesus está caminhando conosco. Seja a noite. Seja de dia. Estão caminhando conosco. Ver estes sinais que aí estão. Ver os sinais que estão a nossa volta. Reconhecer a presença de Deus. Então para tudo isto. Precisamos de uma fé viva. Tanto quem está em casa. Quem está aqui. Precisamos de uma fé viva. E a fé só se aumenta. Através da caridade. Do amor ao próximo. Através da oração. E de um amor mais ardente a Deus. Um amor mais ardente a Deus. Aí sim nós vamos nos sentir de fato. Grandes profetas. Do presente. Valorizando-os do passado. E nos preparando. Quem sabe deixando pequenas sementes. Para os que vêm no futuro. Filhos e filhas de vós. Aí que está a nossa diferença. Esta fé viva. Então vamos agir. Diante de Deus. Como bem-aventurados. Quem é um bem-aventurado? É um santo de Deus. Um marte de Deus. Aquele que foi separado. Pelas suas obras. Pelos seus afazeres. Por suas atitudes. Sejam elas pequenas. Ou sejam elas grandes. Eles realizaram a missão em nome de Deus. Então. Ser um bem-aventurado no nosso tempo. É ter este coração aberto. Um coração puro. Diferente do que houve com Jesus. Que não o acolheram. Nós temos que acolher. Para nós hoje é um pouco mais fácil. Um pouco bem mais fácil. Nós temos já dois anos. Dois mil anos de caminhada. Então é mais fácil nós acreditarmos em Jesus. Mas se nós nos colocarmos no seu tempo. Nós vamos perceber. Que não é tão fácil assim. Se os familiares ficaram com medo. Constrangidos. De repente ele sai e começa a anunciar. Então não é fácil para Jesus. Não foi fácil para ele. Como se fosse um de nós. Que de repente largasse a família. E saísse anunciando a boa nova. Em tudo que é lugar. Primeiro momento. Certamente nossa reação humana. Era desconfiança. Depois nós vamos perceber que não. Ele está fazendo em nome de Deus. Está levando a boa nova. Está trabalhando. Para anunciar o reino de Deus. Mas a primeira reação nossa. Quem sabe seria. A mesma. Dos familiares. Parentes. E conterrâneos de Jesus. Então o que nós queremos pedir. É que nós não sejamos assim. Não tenhamos esta atitude. Por quê? Deus acredita em nós. Como nós também. Acreditamos em Deus. Acho que essa é a frase. Que tem que ficar para cada um de nós. Nesse final de semana. Nós acreditamos em Deus. Mas Deus. Também acredita em nós. Se Deus acredita em nós. O que será contra nós? O que pode vir contra nós? Se nós acreditamos nele. E se ele. Está ao nosso lado. Nada nos faltará. Nada vai nos derrubar. Nada vai nos impedir. Então nessa celebração. Queremos pedir a Deus Pai. A nós que aqui estamos. Quem está em casa. Peça a Deus Pai. Para que cada vez mais. Ele nos ajude. Através dos profetas. Do nosso tempo. Com o testemunho dos profetas. Do passado. Para termos mais coragem. Perseverança. Para nós. Não desconfiarmos de Jesus. Para nós. Não deixarmos de acreditar em Jesus. Nosso Salvador. O Deus vivo. Presente em nosso meio. Porque se nós olharmos. A grande missionária. Nossa mãe. A sua e nossa mãe. Maria. Ela acreditou nele. Do início ao fim. E não duvidou. Se ela. Que é mãe. E conheceu ele como criança. Como homem. Como Deus. Se ela acreditou nele. Então nós também devemos. Acreditar cada vez mais. Porque Jesus. É o nosso Deus. Nosso Salvador. Aquele que veio dar. O bom exemplo. Caminhar conosco. E deu a vida. Que é o maior bem. Deu a sua vida. Em favor de cada um de nós. Que nós sejamos. Perseverantes. A sua palavra. Ao Deus. E a nossa mãe. Do início. Ao fim. De nossa vida. Com toda. A confiança. Porque ele. É o nosso Deus. Louvado. Seja nosso. Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 O que é isso?